Alô, meus amigos de Luiz Gomes, meus amigos da TV Serras e Sertões, a você que nos acompanha em toda a região, dando a maior força, querendo que a TV Serras e Sertões possa ir mais longe para chegar mais perto de você. O nosso muito obrigado. Olha, muitas matérias nesse final de ano, a gente feliz aqui, muito em breve, programas ao vivo aqui na TV Serras e Sertões. Trazendo para você agora, matéria especial, café da manhã com a imprensa na cidade de José da Penha. E a gente esteve presente no café com a imprensa, indagando, também fazendo perguntas ao prefeito lá e a toda a administração municipal, o que vem por aí em 2018. Não perca a reportagem, porque está boa demais, está excelente. E de antemão aqui, agradecendo a todos pelo ano de 2017 e esperando que em 2018 a gente possa trazer programas ao vivo aqui na TV Serras e Sertões, para trazer mais informações até você. Então, o nosso muito obrigado a todos e desejar com certeza aqui, do fundo do peito, do fundo do coração, um feliz 2018. O meu desejo para 2018 são quatro. Saúde, sorte, paz e muito amor. Vamos à matéria. Café com a imprensa em nome do camarote do Coruja, lá dentro do Jegfolia. Vem aí, café com a imprensa, José da Penha, 59 anos de emancipação política. José da Penha, terra do meu coração. Aqui com o doutor Raimundinho, prefeito da cidade de José da Penha. Doutor, para início de conversa aqui, dá os parabéns aqui pela sua administração. Cara, obrigado aí. O nosso interesse nessa reunião hoje é divulgar isso. Você vê que numa época onde tanto se critica a administração pública, a imprensa teve que saber o que se passa na administração do município como o nosso. Qual foi a sua maior motivação a voltar a trabalhar dentro deste município, com tantos problemas que a política passa nos períodos atuais? Resgatar a dignidade da população do meu município. A população não é refém de ninguém. O poder público não é propriedade de ninguém. Então, essa foi a nossa finalidade, resgatar a administração pública para a população de Zadapenha. Qual foi o maior problema encontrado no ano de 2017? Quais as superações que vêm por aí para 2018? Encontramos um município desorganizado, sem infraestrutura, além do problema nacional que atravessamos, a crise política, a crise econômica, e além também da nossa crise local, que é a crise hídrica, superamos, tentamos superar esses problemas, mas tenho certeza que outros surgirão e estamos prontos para enfrentá-los. Ok, muito obrigado. Valeu, cara. Iniciando os discursos, o secretário de comunicação Getro Xavier falou de sua alegria neste primeiro café da manhã com a imprensa. Quero agradecer a presença de todos vocês, da imprensa, das personalidades. Resolvemos colocar esse nome, café com imprensa e personalidades, porque queremos unir as duas pontas, né? A imprensa que divulga, a boa imprensa que divulga sempre as verdades e as críticas constitutivas e a população para fazer o crime daquilo que pode ser melhorado, daquilo que está dando certo. O vice-prefeito Júnior Dubas iniciou sua fala cumprimentando a TV Serras e Sertões e aos demais companheiros da imprensa. E cumprimentar de forma especial nossos companheiros da imprensa, cumprimentar Serras e Sertões, nosso companheiro Evaldo Silva. O prefeito Dr. Raimundinho iniciou suas palavras mencionando uma pergunta da TV Serras e Sertões com relação a sua volta no comando da administração da cidade de José da Penha. Mas alguém da imprensa me perguntou, o que levou, o que fez você voltar a ser a prevenção da PENHA? Só uma coisa, recuperar a dignidade, a autoestima de uma população que há 20 anos viviam no subjugo de alguém que é avistado, tomava conta do poder público achando que ele é patrimônio de alguém. De maneira alguma. José da Penha hoje vive um momento diferente. Eu vivo um momento diferente da minha vida. Eu. Alguém me questiona, tu voltou pra quê, cara? 67? 67? Não, 68. Fiz a Sertões. 68 anos e tu voltou pra quê? Voltei justamente pra tentar corrigir alguma coisa que eu fiz errado no passado. Não por intenção, não por maldade, mas pela tempestividade da idade. E se o fiz, vou pagar muito mais caro tentando corrigir agora. Ainda em sua fala, o doutor Raimundinho fala da sua nova fase política e da vergonha que é ser político nos dias de hoje. O que que adiantava pra mim ser prefeito com as mesmas atitudes que o todo dia nos municípios vem acontecendo. Hoje, como disse Júnior, que nós vivemos uma crise moral, uma crise política, uma crise financeira, onde hoje ser político é ter um pé joradito. Eu me lembro quando eu fui prefeito há 30 anos atrás, eu tinha prazer dizer que sou prefeito de José da Penha. Hoje eu tenho vergonha, não é dizer que sou prefeito de José da Penha, não. Seu prefeito, eu tenho vergonha de dizer que sou político. Montes, um evento bonito aqui na cidade de José da Penha, um momento em que reúne a imprensa regional, um momento de valorização também da imprensa, que muitas vezes é esquecida. Com certeza, Erivaldo. As gestões, muitas delas devido aos desleixos, desmandos, tem muita dificuldade ou privam-se de abrir as portas para mostrar os seus conteúdos, as suas realizações, não só para a imprensa, mas também para o povo. Então, a prefeitura, a cidade de José da Penha, está vindo em contramão a esse pensamento primitivo, abrindo as portas para mostrar o que foi feito, avaliar o ano de 2017, mostrar as perspectivas para 2018 e, ao mesmo tempo, valorizando essa classe que muitas vezes não se valoriza a própria imprensa. Então, é um momento ímpar, é uma expectativa para que outros municípios, outros segmentos também, abrem esse espaço para interagir, para mostrar tudo o que foi feito e também abrir um espaço para as críticas, porque vem ajudar no progresso, no desenvolvimento das ações da gestão municipal. Colegas da imprensa fizeram indagações e a TV Serras e Sertões também perguntou sobre o principal objetivo administrativo para 2018. Bom dia a todos. A primeira pergunta a ser feita será por Elisaldo Silva, do Bloco Serra do Sertão. Ok, bom dia a todos. Agradecer aqui o convite à TV Serras e Sertões, que está em fase experimental. Estamos lá na cidade de Luiz Gomes e, em primeiro lugar, para abenizar a cidade de José da Pena, de 59 anos de emancipação política, para abenizar a administração municipal. E saber aqui da administração municipal, especificamente do Dr. Raimundinho, prefeito deste município, qual a maior meta de trabalho para o ano de 2018? Bom dia novamente, Elisaldo. Elisaldo, nós, como gestor, não vamos dirigir o nosso sonho apenas para, vamos dizer, uma secretaria, como meta, alguma educação, por exemplo. A nossa meta será levar José da Pena ao patamar melhor na educação, na saúde, no social, na agricultura, na cultura, em todos os setores. Por fim, após a apresentação da imprensa, foi a vez dos parabéns e do corte do bolo. Afinal de contas, aniversário sem bolo e sem parabéns não é aniversário. Parabéns José da Pena, 59 anos de emancipação política. Parabéns José da Pena, 59 anos de emancipação política. Porque não gosto das coisas programadas nem muito bem engraçadas não. Eu gosto das coisas que acontecem pelo coração mesmo. Não tenho mais... Eu conduzo a minha vida num sonho. Mas não é num sonho de utopia não. Num sonho daquilo que eu posso, que eu tenho intenção, que eu acho que eu tenho que resolver. Então eu vou ser sonhador aqui a vida todinha. E nesses meus sonhos Zé da Penha nunca deixou de existir. Vamos cuidar da terra, vamos seguir em frente. É o trabalho que transforma a nossa gente. 59 anos de emancipação, nossa história Zé da Penha. Terra do meu coração. Vamos cuidar da terra, vamos seguir em frente. É o trabalho que transforma a nossa gente. 59 anos de emancipação, nossa história Zé da Penha. Terra do meu coração. E o trabalho que transforma a nossa gente. Mariana do meu coração. Mariana do meu coração. Arig어요 por todo o mundo. Olha o trabalho que transforma a nossa gente. Compensa橡 Arena de amor ouira a nossa gente. Arig어요 por caminho Bush. O que é isso?